Cada dia que passa, os computadores e os smartphones estão mais rápidos e mais eficientes. Mas e no futuro? Como será que vai ser essa tecnologia? Bom, ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Eu sou Henrique Gizoni e você está no canal Ciência em Si. Um canal que quer mostrar para você que a ciência pode ser fácil, acessível e ainda está no seu dia a dia. Agora é a hora que você vai colocar a vinheta aí para nós. Se você, assim como eu, nasceu antes do ano 2000, é, você ali que assistiu a ação Rá-Tim-Bum, que pegou a TV Cruze, que assistiu a TV Login e viu os caminamentos com a minha casa às 11 da manhã, você viu o desenvolvimento tecnológico de perto. Você viu aí o avanço desde a internet, que foi daquela época da internet de escada, que eu sei que você estava na minha noite para mexer lá no Unicinezinho, ligar o webcam, conversar com a sua namorada ou namorado. E vou fazer um trabalho, alguma coisa do tipo. E foi avançando depois para a época da Lan House, onde você pagava 2, 3 reais para ficar lá, jogar um CSzinho, dar um alt-tab, fazer um trabalho e mexer no MSN, CQ, etc. E hoje em dia o que a gente tem, cara? A gente tem Wi-Fi em tudo quanto é lugar. Você vai numa cafeteria tem Wi-Fi, você vai no mercado tem Wi-Fi, você vai na casa do seu amigo tem Wi-Fi, até é busão em alguns lugares aí que estão tendo Wi-Fi. Ou seja, a grande possibilidade de internet está cada vez mais próxima de todo mundo. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, você utiliza o seu celular para ver vídeos no YouTube, como por exemplo esse, ou como por exemplo para mexer no zap, para mandar figurinhas super divertidas, ou por exemplo para ver vídeos sobre como fazer arroz em uma garrafa pet. Você, assim como eu, provavelmente viu de perto o avanço do armazenamento. Porque a gente foi lá de disquete, que era aquela coisa, aquele trambolho horrível. Se você provavelmente é um milênio que está vendo esse vídeo, talvez você não saiba o que é um disquete. Disquete é isso aqui, tá? E parece uma torrada basicamente de plástico, e tinha incríveis 1.44 megabytes na sua versão mais potente, como eu sei dizer. Que caberia aproximadamente umas 10 fotos do zap zap, né? Ou uma meia música, talvez uma música se for pequena, ou ainda aquele áudio de 4 minutos do seu amigo mandando 3 horas da manhã. Foi para a CD que começou a ficar mais ou menos, DVD. Aí foi para a pendrive, que começou a ficar bem melhor, né? Já cabia num chaveiro ali. E hoje em dia a gente tem um QSD card, que é em músculo. E cabe filme pra caramba, canal cabe em música, um monte de coisa. Ou seja, a gente foi de coisas grandes, que cabiam quase nada, cabia lá, hoje em dia, sei lá, o que seria 3, 4 fotos do WhatsApp, num disquete. Para coisas minúsculas, cara. Cabendo filmes e até backup, às vezes, do seu celular, em uma coisinha minúscula. Você sabe que isso não foi do dia pra noite. Em 1965, Gordon Moore, também conhecido como um dos cofundadores da Intel, escreveu um artigo falando como estava o desenvolvimento tecnológico. E ele tinha percebido um padrão, basicamente. Ele percebeu que a cada dois anos que se passavam, eles estavam conseguindo dobrar a quantidade de transistores nos chips que eles produziam. E depois isso culminou na famosa lei de Moore. Tá, mas de maneira mais fácil. O que significa isso? Primeiramente, galera, transistores são peças eletrônicas que são responsáveis por transmitir ou amplificar sinais eletrônicos. Basicamente, elas são tudo que é eletrônico. Desde celular, como vídeo, como telas e TVs, tudo que você imaginar que é eletrônico tem transistor. O que ele achava principal pra gente ter eletrônico. Então, o que o Gordon Moore falou? Falou que a cada dois anos que se passava, a gente conseguia deixar os transistores menores. Impacta não só como, por exemplo, no tamanho das coisas que a gente armazena nos nossos arquivos, como também em processadores e em tudo que é eletrônico. Que vai desde telas, videogames, computadores e etc. Se a gente pegar alguns exemplos aí de processador... Não vai me confundir, processador não é aquele cara que sai processando todo mundo, hein? E também não é aquele negócio que você usa na cozinha lá pra cortar alimento. É processador da computação aí. Tá ok? Pegar, por exemplo, o Intel 4004, que é esse aqui. O primeiro microprocessador fabricado lá no ano de 1971. Ele tinha 2.000 transistores com tamanho de 10.000 nanometros cada transistor. Ou seja, era algo considerado pequeno pra ela. Se a gente avançar pra 1999 e pegar ali o Pentium III, a gente vai ver que a gente foi de 2.000 transistores para 28.000.000 de transistores. E cada um com tamanho de 180 nanometros. 55 vezes menor. Ou seja, a gente foi de 1971 pra 1999, a gente conseguiu encolher o nosso transistor 55 vezes. Então imagina, é a mesma coisa que você pegar um prédio de 55 metros e conseguir encolher isso em 1 metro. Ou seja, é muita coisa já. Ah, Gizoni, mas você falou que essa dobra da quantidade de transistores era de 2 em 2 anos. É, isso mesmo. Então agora eu vou te dar um exemplo do Intel Pentium IV. Lançado ali em 2001, quase 2002. E eu sei que se você tem aí um pouco mais de 20 anos, você lembra daquela propaganda do ETzinho, do Pentium IV. E falando de ETzinho, corre e vê aí o nosso último vídeo que fala sobre TES e óbitos, beleza? Então assim, de pegar o Pentium IV como exemplo, ele dobrou a quantidade de transistores no processador. foi de 28 milhões do Pentium III pra 55 milhões do Pentium IV. E ainda a gente teve uma diminuição do tamanho em quase 30%. A gente foi de 180 nanômetros pra 130 nanômetros. Ah, Gizoni, mas isso aí, cara, é muito antigo. Em 2020 eu nem nasci. Eu só nasci, eu tinha 2 anos. Não tem como te dar um exemplo aí mais prático, mais próximo? Sim, meu caro, tem sim. Agora, vamos andar basicamente 20 anos depois desses processadores que eu citei, o Pentium III e o Pentium IV. E vamos pegar o AMD Ryzen 9 3900X, lançado no final do ano de 2019. Ele tem 3.8 bilhões de transistores. E transistores com tamanho de 7 nanômetros. Tamanho de 7 nanômetros. 7 nanômetros, isso mesmo. Algo muito pequeno. Ou seja, em 20 anos, a gente foi de 130 nanômetros para 7 nanômetros. Ou seja, se a gente comparar o processador de 1971 com de 2019, a gente vai ver que o transistor encolheu 1.500 vezes. Algumas coisas aí que encolhem o frio, não é mesmo? Como dizem por aí, o que importa é o tamanho do transistor, né? Mas sim, é mágica que ele faz. Olha aí a quantidade de avanço que a gente teve na tecnologia devido a algo tão pequeno aí. Se a gente pegar os últimos anos, a gente vai ver que a gente não teve uma miniaturização tão grande assim. Se a gente pegar, por exemplo, um processador desenvolvido em 2015, a gente já tem alguns modelos que já falavam de 10 nanômetros. Inclusive, hoje a gente ainda tem processadores que utilizam 10 nanômetros. Ou seja, a pergunta que fica, mas e a lei de Moore? Onde foi parar? Será que ela está morta? Será que a lei de Moore morreu? Será que ela está morimbunda? Não era para a gente estar dobrando a quantidade de transistor na casa de dois anos e, consequentemente, estar diminuindo o tamanho deles? Bom, é verdade. Mas parece que a gente está sofrendo uma desaceleração dessa lei de Moore nos últimos anos. A gente está chegando no limite da miniaturização. E esse problema de miniaturização está ligado com as próprias propriedades dos nossos transistores, as propriedades quânticas, até se a gente for ver. Eles perceberam que transistores feitos com menos de 7 nanômetros começam a ter interferências quânticas. Ou seja, as coisas estão tão próximas, tão próximas, que você não consegue enviar um sinal sem que isso cause um ruído na região vizinha. Não vai me confundir alhos com bugalhos, hein? Não é porque tem aí interferência quântica que é computação quântica, hein, rapaz? Nesse momento, tem cientistas procurando uma maneira da gente vencer essa barreira dos 7 nanômetros. E uma das saídas é a litografia em 3D. Que é você não só montar a sua placa de uma maneira de duas dimensões, mas também utilizar uma dimensão extra para poder deixar as coisas menores. Ah, Gizoni, mas e esse negócio de computação quântica? Será que não pode ajudar a deixar as coisas menores? Ou talvez até substituir a computação clássica? Calma, meu caro, calma, que é computação quântica. É um assunto extremamente interessante e relevante, só que eu dou um vídeo só para ele. Inclusive, se você quer algo sobre computação quântica, comenta aqui embaixo. Até porque tem vários tipos de computador quântico. Tem, por exemplo, computador quântico fotônico, tem computador quântico que trabalha com sistemas elétricos clássicos, só que com uma temperatura muito baixa. E tem vários outros tipos de computadores quânticos que estão sendo desenvolvidos nesse momento. Ok? computadores quânticos atualmente são utilizados para resolver problemas que, classicamente, são basicamente impossíveis de resolver. Se a gente for utilizar a computação clássica, ia demorar décadas de milênios. Ou seja, a gente não ia conseguir fazer se tivesse vivo. Ia ter que passar isso aí uma geração a outra e deixar um cálculo rolando lá há 10 mil anos. Porque, às vezes, a impressão que a gente tem é quando a gente está esperando um dado muito importante. Se você é computacional, você deve ter passado por isso aí. Enfim, a computação quântica ainda vai demorar para ficar mais acessível e mais prática. Ela ainda é difícil, até para as faculdades, universidades e empresas terem acesso. Imagina para um uso pessoal. Então, acho que é algo que ainda está um pouquinho longe da nossa realidade. E, se eu puder dizer, eu acho que ainda a gente vai lidar com a computação clássica por muitos anos. Até porque, galera, para a gente que usa WhatsApp, ou que usa YouTube, ou usa no máximo um AutoCard, roda os programas teoricamente pesados, se a gente for utilizar um computador quântico para isso, é a mesma coisa que a gente matar uma moça com uma bola de canhão. Ou seja, é muito gasto energético, muito gasto de processamento. Para uma coisa que a gente faz muito bem com processadores clássicos e com computação clássica. Ou seja, não tem necessidade. Então, galera, de maneira resumida, algumas pessoas dizem sim que a lei de Moore está morta. E a gente chegou, então, nessa barreira da miniaturização dos transistores. E a grande questão que fica é, né? O ano que a gente vai conseguir passar dessa barreira e chegar lá nos processadores de 5 nanômetros e comercializar isso, ou de 2 nanômetros, ou de 1 nanômetro, ou quem sabe até menor ainda. Mas para isso a gente precisa vencer aqueles probleminhas ali de ruídos quânticos, que é associado a tunelamento quântico. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Por favor, se você gostou, já deixa aquele likezão aí. Se você quer mais coisas sobre computação, deixa aquele likezão aí. Se você quer que eu fale sobre computação quântica, deixa aquele likezão aí. Se você está de quarentena e está de boa aí, está curtindo, deixa aquele likezão aí. E por favor, galera, fique em casa, tá? Deixa aquele likezão aí. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Deixa aquele likezão aí. Se inscreve no nosso canal, deixa um comentário. Deixa aquele likezão aí. Ainda isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa aquele likezão aí. Deixa aquele likezão aí. Deixa aquele likezão aí. vim 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 v Sim